Toda visita que for tocado terá sua casa visitada Pessoal, tô começando esse vídeo aqui porque, galera A Ju me mandou uma mensagem e falou assim Lô, acabei de comprar um álbum novo, ó, eles chegaram Acabei de comprar um álbum novo e eu queria muito, é... Ó, eles estão todos conversando aqui, ó Oi Que isso, gente? O que tá acontecendo? Tá, tá, tô abrindo Gente, eles vieram falando que Que queriam que eu pegasse as minhas figurinhas repetidas pra gente poder trocar E eles estão correndo, olha isso aqui Que foi, gente? Que correria é essa? O quê? Parece muito que tem alguém seguindo a gente Não certificado Gente, isso não é sisma de vocês, não? Não Não, não, não Sabe aquela sensação de ser observado? Não, tipo, com certeza Gente, mas aqui tá dentro de um condomínio Fiquem calmos, é Vocês sabem que é... Ai, meu Deus O cachorro tá latindo Ai, o cachorro sai Não, sério Eu tenho certeza que eu vi uma coisa vermelha passando E tipo, não é um animal Eu vi Gente, será que não é, gente? Tem várias casas decoradas de Halloween Será que não foi uma decoração de Halloween? Não, não foi Não foi, não foi Ó, nossa, lindo Então, eu nem tirei esse plástico ainda pra abrir com você Então, a gente abre juntas A gente pega umas figurinhas que eu tenho muitas repetidas Pode entrar, gente Eu vou dar uma água pra vocês Que tá todo mundo agitado aí, de um jeito Fiquem calmos Não tem nada Aqui é super tranquilo É sério, aqui é muito tranquilo É bem seguro É, com certeza Gente, é porque às vezes acontece até comigo Eu já fico cismada Porque é tanta coisa que acontece com a gente Que a gente fica achando que é alguma coisa Mas, ó Vou pegar água pra vocês Peraí Aqui Calma, gente Não tem nada Zayo Que foi, Zayo? Você é muito lindo Você comprou algum pacotinho de figurinhas, Ju? Ou não? Eu comprei Comprou? Eu não trouxe Que foi, Zayo? Que figurinhas que ela tem A gente consegue comprar também Que foi, Zayo? Cachorro sente Para, gente Vocês estão me deixando com medo Sério? Ó, vocês estão começando a me deixar com medo Não, mas olha só Esse negócio de coisa vermelha que você viu Pode ter sido o carro também Ali É, carro, decoração Gente, cadê o álbum? Vamos ver Vamos trocar logo esses figurinhas A gente esquece esse assunto Porque vocês já estão me deixando com medo Eu estou ficando com medo já Onde é que você pôs o álbum, Ju? Tá ali naqueles negocinhos Que negócio? Gente De quem é aquilo ali? Que? Como assim, Zayo? De quem que é? Foi você que colocou isso? Não, não fui eu Foi vocês Matheus, tá com cara suspeita Foi você? Eu fui na primeira a entrar Como é que eu coloquei isso? Deixa eu ver Não sei o que isso Não, não foi o que Pra que seja bem-vindo Alguém Gente Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Tem um palhaço que tem entrado aqui em casa E ele tem, tipo, seguido a gente E assustando a gente Sério? É sério, eu juro Por tudo E vocês falaram que viram um negócio vermelho Então, a roupa dele é vermelha E tem outra coisa Ele deixou, tipo Ele apareceu aqui E ele deixou uma regra Que era que ele não pode encostar em ninguém E agora que vocês estão falando isso Eu acho que ele pode estar aqui Eu acho que É, tipo, aqui Em qualquer lugar aqui Zion A gente fica, a gente vai embora Gente, eu tô Eu não sei Eu tô esperando agora Porque eu tenho certeza que eu vi E com certeza esse tal palhaço Olha A gente vai voltar embora Porque você não vai falar É É O que? Não, calma, Ju Volta aqui Volta, volta, volta Volta Não, calma, gente Ó Talvez isso seja só uma coisa Pra assustar a gente Ele não vai nem aparecer Não dá pra saber O que vocês acham de eu ir lá em cima? Você tá sozinha, né? Não tem como ter sido alguém nos foram lá Exato Minha mãe e meu pai não estão aqui em casa Mas, ó Eu posso ir lá em cima Pegar as figurinhas A gente troca E, sei lá Finge que ele não deixou isso aqui Aqui Cara, vamos ficar juntas Pode ser Vamos lá Ou vocês acham que eu tenho que, tipo Fechar as portas Eu não sei Vamos subir Vamos subir Vamos fechar tudo É melhor fechar tudo, né? Porque a gente fica segura aqui dentro Isso, 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 isso Porque se ele entrar Se ele quiser vir aqui Vai estar trancado Ai, meu Deus Fechado As da cozinha As da cozinha Meu Deus Calma, calma, calma Calma Essa aqui Vou fechar Foi a porta Foi a porta Aqui vou trancar também Lá em cima, gente Tem que ver lá em cima Vamos comigo Vai na frente Pera, pera, pera Eu tô indo Eu tô indo Vamos, vamos Calma Ai, meu Deus do céu Me ajuda Senhor Me ajuda Gente Teve obra no meu quarto Meu quarto tá, tipo Inabitável Tenho certeza que ele não tá aqui dentro Ui Tá tudo bem Vou guardar os meus pais Vamos ver Vai, vai Você na frente agora Meu Deus É, vai Só abre Ai, meu Deus Vai, vai, vai Tem? Tem nada Ai, então já sei Eu vou olhar pelo vidro aqui E se ele tiver querendo entrar aqui A gente consegue ver ele Vai Não Eu acho que ele só fez isso pra assustar a gente Eu acho que aqui a gente tá seguro O álcool ficou lá embaixo, gente Então vamos lá pegar E aí, tem que ir lá pegar A gente fez tudo isso, deixa o álcool lá embaixo Vamos lá pegar e a gente volta aqui pro quarto dos meus pais e fica aqui E tranca, que tranca É, tranca, tranca É aqui, é aqui Vai, vai você na frente agora É, agora vai você, Gi Se tiver alguma coisa, você grita Você fechou a porta do seu quarto Aí ela tá aberta Pera Pera Calma aí, gente Um, dois, três e... Não, não tem nada Acho que é porque o ar tá ligado Agora a Juliana desce na frente É, Gi Agora é você Gente, calma Ai, eu tô com muito medo Vocês não tão entendendo Eu tô bem Gente, o que, o que? Tem papel, tem papel É o quê? Regra 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 2 Regra 2 Regra 2 Eu abro, o que tu faço? Abre Regra 2 Toda visita que for tocada terá sua casa visitada Gente Então Vocês são visita Ninguém Põe, encostar na gente Calma, calma, calma Você vai pra minha casa? Calma, vamos descer, vamos ver se alguém Ai, não Tá aberta A porta tá aberta Ai, não, 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 não Gente, socorro Corre pra cá, gente Ai, vai ter uma coisa Joga nele, joga nele Joga nele, Gi Rápido A gente precisa fugir dele Ai, vem, vem Gente Isso não É boa Sobe Não, não A gente precisa subir Sobe Sobe Gente, ele furou o teto Gente, ele furou o teto 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 Não 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 Ajuda Ele furou o teto Ele furou o teto Você conseguiu? Eu não acredito Gente O que vocês estão fazendo? Ai, gente Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Gi Gente, Gi Posso estar com seu telefone? Eu tô apavorada Segura aí pra mim Cadê você no mal? Cadê você no mal? Cadê você no mal? Ele vem engatinhando Ele vem engatinhando Ele vem engatinhando Eu preciso ligar pros meus pais Você não Ele não precisa ajudar a gente Liga pra minha mãe Pra minha mãe Pra minha mãe Liga Liga O que eu tenho que achar? Ai Caio Estranca a porta Não, eu vou pegar o meu fado Vai 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 Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Ai meu deus O que você tá acontecendo? Liga pra minha mãe Liga pra minha mãe Liga, liga, liga Ela tá no mercado Comeu pra ela Não vai entender nada Eu tô passando mal Acho que eu nunca corri tanto na minha vida Eu peguei o aspirador de pó Eu fiquei nervosa Será que tá sem sinal? Mãe Pai Gente, volta pra casa Agora Meu Deus Pai, o palhaço tá aqui Eu tô aqui com a Ju Com a Gi Com o Matheus Pai, volta pra casa Pai O palhaço Pai Você tá com quem? Não, eu tô com a Ju Com a Gi E com o Matheus Tá Ele tá seguindo Tá querendo encostar Tá engateando Tá fazendo tudo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá, tá Tá bom Vamos, gente Vamos Tá, tá, tá Olha só Calma A gente precisa de coisas Peguem coisas na mão Coisas Porque ele vai querer Vim atrás da gente Tá, a gente Segura Eu tô com um negócio aqui Leva Não vai na mão não Ele vai encostar em você Eu tenho cartas Tem certeza? Sim, eu vou arranhar Então vamos Calma Tem que tirar a máscara deles É verdade, a gente tem gente aqui Tentar tirar a máscara Pra ver quem ele é É verdade, a gente não pode deixar tocar Vocês atacam Três E eu arranco mais Dois Um Ai, tá trecado, calma Vai Três Dois Um Vem para a frente Vem para a frente Vai Eu não quero ficar perto também Vai, vai Vai, 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 vai Todo mundo Gente Cadê ele? Aqui A gente desce Vamos descer Vamos sair daqui de casa Vai, vai no meio Vai no meio Calma, calma, calma Calma, calma Calma Cuidado com as caras Alguém pode cair Cuidado com as caras Cuidado que ele vem engatinhando Ele vem engatinhando Que coisa bizarra Que coisa bizarra Ele tá ali Tá ali Cadê? Cadê? Enfrenta Ele vai para o alvo Joga o alvo Ele vai para a alvo Vai Ju Cuidado com as caras Ataca ele Ju Corre Não 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 E agora? É pra soltar o Zion! Solta ele! Meu Deus! Eu quero ver ele vim agora! Corre! Corre! Jô! Cuidado! Cuidado! Ele tá fugindo! Meu Deus! Ele jogou a caramofada em mim! Corre! 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 Ele fugiu! Ele fugiu com o Albu! Jô! Calma! Calma! Gente, olha isso! Eu quebrei o negócio! Quebrou? Meu Deus! Meu Deus o Jaguar! Caramba! Meu Deus! O que que aconteceu, gente? Quase milhões! O que que tá acontecendo aqui, gente? Carma o telefone! Calma! 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 pra eles depois. Vamos embora daqui. Eu não sei. Vamos embora. Vai que ele volta. Cadê vocês? Estão chegando, mãe. Aonde vocês estão? Ai, tá bom. Estão ali. Estão ali. Por que ele tá com o álbum? Pega o telefone. Pai, não deu. A gente não sentou embora. Ele encostou na Ju. É meu álbum. Você pegou? Avaliu no chão. Ele encostou na Ju. O palhaço, mãe. Ele encostou na Ju. E agora? Juliana, ele tá aparecendo na sua casa agora. Vai aparecer na tua casa agora, Juliana. Na visita que ele encostar, ele ia visitar. E ele encostou na Ju. E agora o que te faz, gente? Não, fica calma, Ju. Fica calma. A gente tá procurando. Fica calma. A gente vai te levar. Esse é o seu álbum. Ele encostou aqui também? Encostou. Joga na piscina. Joga longe. Então, a gente vai levar vocês em casa. E a gente vai conversar com a tua mãe. A sua mãe tá sozinha em casa. Meu Deus, é verdade. Ele pode ir pra lá agora. Não, fica calma. A gente vai falar. A gente vai indicar segurança pra vocês pra deixar na porta de casa. Sim, sim. E vai dar tudo certo, gente. Não fique assustado. Vai dar tudo certo. Gente, qualquer coisa você chama a gente. Mas só é isso vocês também, né? Sim. Sim. A gente vai vencer. Qualquer coisa, vocês podem ligar pra Lohan. Gente, pelo menos que vocês sabem por que esse palhaço tá fazendo isso com a gente, comenta. Por favor, comenta aqui. E se vocês quiserem também que a gente venha e enxigue todo mundo junto, enxigue o palhaço, deixa o like no vídeo também. Você já foi traumatizada? Eu não acredito. A gente vai fazer alguma coisa agora. Vamos, gente. Vamos levar ela lá. Vamos levar ela. Gira aí, Brasil. Valeu. Vamos lá, gente. Calma, Ju. Vamos lá, gente.